Fala galera, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal aqui no YouTube. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz aí para excluir o seu vídeo do seu canal do YouTube, ok? Um amigo meu me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando, Roberto, como eu faço aqui, cara? Não estou conseguindo achar as opções de como eu faço para excluir um vídeo aqui no meu canal, cara? Estou aqui a meia hora procurando e não encontro a saída e não encontro as opções aqui, está difícil. Pude orientar ele e aí eu pensei, cara, por que também não gravar um vídeo no meu canal mostrando como excluir vídeo do canal do YouTube? Então, se você está na mesma situação que ele e que a mesma situação que um dia eu também já estive, então você está no vídeo certo. Fique aqui, eu vou te mostrar como você vai fazer para excluir, ok? Mas antes disso, dê aquele like maroto e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal porque nesse canal eu posto conteúdo digital toda semana. E sem muita conversa, vamos lá para o vídeo. Então, você vai estar aí logado na sua conta, aí você vai aqui na sua foto, vai clicar na foto, acessou a foto, você vai, é, seu canal, colocou seu canal. E aí você vai aqui, ó, personalizar canal, clique em personalizar canal. Aí depois você vai aqui, ó, gerenciador de vídeos. Aí vai abrir a tela para você, né, de todos os vídeos que você tem no seu canal. Aqui eu tenho um total de 132 vídeos, porém tem muitos vídeos aqui que não estão publicados, estão listados devido ao curso que eu estou montando, tá? Já vou até te avisando, tá? Estou finalizando um curso, esse curso será completamente gratuito. Quem vai ter acesso a esse curso são todas as pessoas que estão inscritas no meu canal, que vão receber esse conteúdo porque eu vou avisar quando estiver pronto para a pessoa acessar, tá? E esses vídeos, treinamentos, não serão publicados, estarão só na lista, na minha lista. Então, só as pessoas que vão receber aqui a notificação de quando o curso estiver pronto que vão poder acessar o curso gratuitamente. Então, se você aí não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Para receber esse curso gratuito. Vamos lá, vou excluir o vídeo aqui. O vídeo que eu vou excluir está aqui embaixo, ó. Deixa eu só descer mais aqui, poder achar ele. É, cadê esse vídeo? Caramba! Aqui, é esse vídeo aqui, tá bom? Por que eu vou excluir ele? Ele subiu errado aqui, ó. O Camtasia, ele acabou dando um erro aqui, ele subiu errado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu clico aqui nessa caixinha branca, ok? Selecionado. Após estar selecionado, eu vou aqui nesse botão, com a setinha para baixo. E vou aqui, ó, em excluir. Aí vai aparecer uma mensagem. Excluir vídeo? Excluir permanentemente seu vídeo? Esta ação não pode ser desfeita. Então, eu vou excluir permanentemente, porque eu não quero esse vídeo aqui no meu canal. Vou aqui em excluir. Prontinho. Vídeo excluído aqui, ó. Vídeo excluído. Então, consegui aqui mostrar para você como excluir o vídeo no seu canal. Espero que tenha te ajudado. Beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E até mais. Fui!